Finalmente chegou o momento de entregar o maior galardão municipal àqueles a quem estava destinado há já muito tempo e a quem acabou agora por ser justamente atribuído. As distinções desta natureza, que reconhecem publicamente os nossos mais dignos embaixadores nas diferentes áreas são mais do que uma forma de enaltecer as suas obras e de sublinhar a sua importância, fazem destes exemplos e inspiração para as gerações atuais e futuras. Estes exemplos da excelência podem ser, como espero que sejam, exemplos públicos de percursos que os nossos jovens podem seguir, podem almejar ser, podem desejar tornar-se. Possamos então, em nome do meu pai, não esquecer, não esquecermos todos e todas, amarantinos e autarcas, a necessidade de dar continuidade ao projeto de cuidar do património da bela Amarante e ainda de respeitar a estética que tanto maravilhava do centro histórico. Isto é um amor, diria ele, olhando para a sua Amarante. Obrigada. Como ele dizia, eu cresci a ver muita pobreza, a ver as pessoas com os seus burros e os sacos de farinha a subirem a descer em Amarão. E sonhava, sonhava um dia, ter a capacidade de promover, de fazer crescer a cidade de Amarante. A obra dele, e desde menina que eu ouço, que o acompanhei, acompanhei-o em viagens de trabalho, em casa, obviamente, eram estes os sentimentos que partilhava connosco. Eram também estas as referências que a nós, família, nos davam. O dinheiro, pelo dinheiro, não faz sentido. Apenas faz sentido criar riqueza com o objetivo de promover o bem-estar geral. Senhor Presidente, queria agradecer-lhe o reconhecimento do meu trabalho por um município de Amarante e dizer-lhe que é uma honra para mim passar a integrar, a partir de hoje, a galeria onde estão alguns dos nomes grandes de Amarante, que, em setores diversos, pelos seus feitos, protagonistas da história contemporânea da nossa cidade, concelho. Já que a minha história de vida tem maioritariamente páginas dedicadas ao mundo da educação, vou fazer por merecer a tão honrosa distinção que me é concedida, prosseguindo o mesmo caminho de sempre. Mas agora, mais centrado naquilo que é verdadeiramente importante, e menos nas urgências que, habitualmente, preenchem o dia-a-dia de um dirigente escolar. Tenho a ambição de contribuir para a emergência de uma nova ideia de escola, onde ensinar seja um prazer e aprender seja um desejo. E vou dedicar o meu tempo de reforma, que está à porta, a esse grande projeto. Partilho esta honrosa distinção com todos os profissionais da educação de Amarante. É para mim um orgulho receber este reconhecimento do município de Amarante. Seguramente, quem estaria muito mais feliz, de uma forma física, seriam os meus pais. Minha mãe nasceu em Gondar, meu pai nasceu em Padumelo. Portanto, de alguma forma, eles serão presentes. Por outro lado, gostaria de lembrar uma frase da Agostina Bessa Luís, também na nossa cumprânia. Ela dizia, a melhor prova de uma real amizade está em evitar os compromissos entre aqueles que se estimam. Obrigado ao município de Amarante, uma vez mais, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. José Luís Gaspar, que espero algum dia vir a conhecer pessoalmente. Obrigado. Obrigado.